Existem três tipos de pessoas que vão jogar Monster Hunter Wilds. O fã que não vê um defeito na franquia, o fã que já tá entediado e quer algo novo, e pessoas como eu, que nunca foram fãs, mas vão virar depois de experimentar um novo jogo da franquia. E eu joguei Monster Hunter Wilds em um evento teste da Capcom nos Estados Unidos, e no preview de hoje eu vou te contar o quão boa foi essa experiência. Confesso que eu sempre tive um pé atrás com a franquia Monster Hunter. Achava jogos um tanto complicados, com uma jogabilidade meio travada, sabe? Mas isso mudou completamente quando coloquei as mãos em Monster Hunter Wilds. Na primeira parte da demo de Monster Hunter Wilds, fomos lançados diretamente em um ponto crucial da história. Mas antes da gente mergulhar nessa ação toda aí, fomos apresentados ao novo criador de personagens. Diferente dos títulos anteriores, agora as armaduras não mudam com o gênero do personagem. É uma liberdade maior para que cada caçador crie seu próprio estilo único. Depois de definir o visual do nosso caçador e do fiel parceiro Amigato, começamos a nossa jornada. A primeira criatura que cruzou o nosso caminho foi um chata cabra, uma espécie de anfíbio ameaçador que habita as Windward Planes. Ele pode não ser o monstro mais perigoso do jogo, mas a sua introdução na história já o coloca em destaque. A língua do chata cabra é tanto a sua fraqueza quanto a sua arma mais letal. Durante a luta, ele nos leva a explorar diferentes áreas e nos apresenta as novidades da gameplay de Wilds. Um dos destaques dessa jogabilidade é a possibilidade de deixar uma segunda arma em sua montaria, permitindo uma troca rápida do estilo de caça. Isso é essencial para o momento em que outros monstros surgem inesperadamente durante a treta turda. É claro que os NPCs parceiros desempenham um papel fundamental também. Eles fornecem informações valiosas sobre o combate, dão dicas e até ajudam na caçada. Todo esse conjunto da obra tornou essa primeira missão excelente. A segunda missão que tivemos a chance de experimentar em Monster Hunter Wilds foi a caçada a um Dozaguma no meio do deserto. Essa mesma missão foi apresentada no evento de verão lá nos Estados Unidos e o jogador pode escolher entre enfrentá-la sozinho ou em modo multiplayer. O Dozaguma costuma andar em bando, tornando essencial o uso de uma bomba desorientadora para isolá-lo dos outros de sua espécie. Lutar contra um já é bem desafiador, mas se enfrentar três ao mesmo tempo é praticamente impossível. Na minha primeira tentativa usei a espada longa e falhei miseravelmente. O estilo de combate com ela é mais clássico, mas um pouco lento demais para o meu gosto. Foi só com as lâminas duplas e a lança que o jogo começou a se alinhar ao meu estilo de combate usual. Com elas eu encaixei combos usando o sistema de combate modernizado e ao subir na montaria troquei rapidamente de arma para adaptar a minha estratégia. Os monstros estão por toda parte e frequentemente se enfrentam, algo que é bem comum na franquia, mas agora com novas possibilidades. Durante a nossa demo, esse Dozaguma aí fugiu por outras regiões enfrentando até um chata cabra. Tudo isso enquanto uma tempestade de areia se formava ao redor. Isso não foi exclusivo da minha experiência. Alguns colegas que também jogaram passaram por situações semelhantes. Enquanto eu caçava o Dozaguma, um dragão, o temido Rei Dao, começou a sobrevoar a área. O meu amigato logo me alertou sobre a chegada de outro monstro na batalha. Aí eu decidi ficar ali na Tokai e observar de longe e eu vi quando o dragão derrubou o Dozaguma. E aí eu pensei, agora é a minha chance. Mas quando eu me aproximei, o Rei Dao se virou e lançou um raio que me matou na hora. Foi um golpe de azar, mas ele deu uma ótima história pra contar. Depois de reviver na aldeia, eu localizei o Dozaguma novamente e finalmente consegui completar minha missão. Nesse percurso, eu notei alguns detalhes que fazem toda a diferença na gameplay. A montaria, por exemplo, ela pode se mover sozinha até o destino, o que é perfeito pra quando você precisa consultar um mapa dinâmico em tela cheia. Se preferir, você também pode controlar a montaria manualmente até fazer ela correr, mesmo no modo automático. A Capcom fez questão de lembrar que a versão que jogamos é apenas uma prévia de um game que ainda está em desenvolvimento, um lançamento previsto pra algum momento de 2025. Mas pelo entusiasmo dos fãs, Monster Hunter Wilds promete conquistar tanto os veteranos quanto os novos caçadores. Se você pretende jogar, deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais previews como esse. Até a próxima!